Que The Witcher 3 é um game gigante, todo mundo sabe, né? E isso se dá por conta aí da gente ter muitas tarefas pra fazer, certo? Entre elas, missões principais, secundárias, contratos e tal. Pra ajudar, nesse mapa tão extenso que o game nos proporciona, ainda existem missões escondidas também. Missões secretas, né? Que completam ainda mais a nossa experiência. E por falar nelas, você já se deparou com o vampiro que dorme lá embaixo de Novigrad? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, vamos fazer mais uma das diversas missões secretas que existem no jogo. Vocês têm pedido bastante, né? Que eu fizesse uma versão aqui dessas missões. E pouco a pouco, eu vou procurar trazer todas que eu puder, tá bom? Aliás, no último vídeo que fizemos, né? Eu trouxe aí a missão secreta que, na minha opinião, é a mais bacana de todas. E se você perdeu isso, véi, na real, clica no cardzinho que tá passando aqui em cima e já deixa separado pra você dar uma espiada depois. Sério, tá muito da hora. Mas voltando pro vídeo de hoje, né? Se você tá começando o game agora, já vai conseguir completar essa missão de boníssima, né? Essa que eu vou mostrar. Porque ela vai exigir de você apenas o nível 11, beleza? Então, quando o seu personagem estiver ali no nível 9, 10, pá, já dá pra fazer. Por ser uma missão secreta, pessoal, ela não vai aparecer em nenhum mural, em nenhum contrato, né? Ou NPC, tá? É necessário procurar. No mapa de Novigrad, venha exatamente pra este ponto, pessoal. Tão vendo aí? Bem aqui, ó. Chegando ali, teremos uma pórtia de madeira. Atravessem por ela. Você vai seguir o único caminho que existe, tá? E descer para os esgotos da cidade. É ali que o perigo te aguarda, tá? Galera, siga exatamente o caminho que eu tô mostrando pra vocês. Ao término, você vai encontrar com um homem. Lá no final, você vai encontrar com um homem que tá procurando por um tomo. E que ele acredita muito, né? Está dentro do túmulo que ele tenta abrir a qualquer custo. Ele vai pedir a sua ajuda. E, claro, você vai ajudar. E, claro, você vai encontrar com um homem que tá procurando por um tomo. Me ajuda! Essa maldita tampa não abre! Quem quer que a tenha colocado no sarcófago claramente estava pensando em ladrões de túmulos. Você não faz ideia de quem eu sou, faz? Nenhuma. Professor Vermond-John, Universidade de Oxford, Faculdade de Arqueologia Aplicada. De acordo com um certo mapa antigo, há um tomo élfico de valor incalculável nesse sarcófago. O manuscrito D'A'Hara. Ele poderia ter uma visão completamente nova no conflito em Elenside. Então, vai me ajudar? Está bem. Vamos abrir. Blue de Glewing? Vampiro. Ele provavelmente se regenera aqui. Só mais cinco minutos. Já estamos em mil trezentos e cinquenta e oito? Não. Então não enche o saco. Ah, sempre eu encontro coisas assim. Ora, vamos. Abra de novo. Por quê? Viu algum manuscrito élfico ali? Porque eu com certeza não vi. Eu não tive a chance de olhar. Talvez ele goste de ler antes de dormir e deixe embaixo do travesseiro. Bom, vocês viram, né? Tem um cara dormindo ali e, obviamente, é um vampiro. Escolha abrir novamente e o pau vai, Tura. Tudo bem. Vou abrir de novo. Mais o quê? Outra vez? Quereis me acordar a cada minuto agora, caralho? Já chega! Vejam que ele vem, né, como padrão aí em nível 11. E por isso, né, eu digo que você já que está começando o game vai ter meio suficiente pra enfrentar esse cara, descer ele na porrada. Como o meu nível é muito alto perto do dele, bem tranquilo foi pra mim, né? Uma pena que você não me deixou falar com ele. Ele podia saber alguma coisa sobre o manuscrito. Ele não parecia muito disposto a conversar. Você pode estar certo. Ah, bem. Obrigado. Adeus. Bem de boa. E assim você vai concluir a missão Um Tomo Sepultado. Missão que não vai estar, né, disponível em lugar nenhum a menos que você chegue aqui fazer, tá? Mas antes de você sair, né, dá uma fuçada no lugar, em todos os baús que você encontrar e tal. Porque existem itens interessantes ali. Inclusive, uma espada apareceu pra mim de nome Gwynhir Gnomo. Vejam, é uma espada de aço comum que veio pra mim aí causando um dano que varia de 241 a 295, tá? Seu nível é 30 e com certeza vai ser uma boa adição pra vocês. Como sempre eu digo aqui, não levem em consideração, né, o nível, porque no seu gameplay isso pode ser menor, tá? Como o loot de The Witcher 3 é bem zoado, digamos que de passagem, pode ser que pra vocês venha outra espada ou mesmo nem venha espada alguma. Mas já que a gente tá aqui, né, e você também vai chegar até esse lugar, dá uma espiada, quem sabe, né não? Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vídeo bem curtinho, de boa, mas como eu prometi, vou estar trazendo as missões secretas também, beleza? Tá começando o game? Tá no nível 9, 10, 11, corre lá! É uma missão a mais? XP a mais? E talvez uma espada, beleza? Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!